Galera, mais um vídeo, acabei de abrir o meu cardio aqui de uma hora E vou lançar pra vocês aqui a minha visão Como é que tá sendo fazer cardio uma hora todos os dias E pós-treino também, 20 minutos 25 na verdade, nossa, muito chato, cara Muito chato, odeio, odeio Mas, deixa eu te falar, a gente se acostuma com tudo Mas, eu tenho gostado de revezar Entre bicicleta e esteira Porque se eu fizer esteira todo dia, uma hora, meu pé dói muito Porque eu sou pesado, tem 38kg, o metro vai ter doido Então, eu recomendo a gente fazer o seguinte, né Um pouquinho de esteira, um pouquinho de bicicleta Começando na bicicleta, terminando na esteira Pra a esteira pegar um pouco mais intenso Ah, Victor, mas pode fazer? Pode, cara, cardio e cardio Só que tenta pegar um pouco pesado na bicicleta Porque a bicicleta já queima menos calorias normalmente que a esteira Então, a gente já pega um pouco pesado na bicicleta Pra queimar mais calorias Aí dá uns 400, 500, 600 calorias De uma hora de cardio em jejum Normalmente dá uns 450, 500 Mas tem vezes que dá uns 600 quando eu me esforço mais Porém, eu não pego pesado no cardio É um cardio moderado, pra lento Pra não ficar muito cansado Daí eu vou pra casa, agora eu tô indo pra casa E comer, né Fazer uma refeição boa E a noite Treino pesado Eu não gosto de treinar em jejum Pra mim é uma coisa que não funciona, não rende Não consigo ter produtividade nenhuma Mas no jejum Então pra mim é treino separado do cardio sempre Primeiro o treino E depois o cardio, né Ao contrário Mas eu gosto de fazer o cardio primeiro Porque eu tô em jejum, né Mais fácil Tu acorda às 7 da manhã Vai pro cardio Volta às 8 da manhã Faz teu cardio E por assim vai E você consegue manter uma rotina boa de cardio Quem me passou essa rotina de cardio Foi o meu treinador A maior resente É... Quem não conhece O Instagram dele é... Tá aí, vou botar aí no primeiro comentário Na descrição O Instagram Ele tá me preparando e... Tô seguindo aí tudo que ele tá falando Pra eu fazer Porque por mais que a gente saiba Preparar pessoas Se preparar é completamente diferente É preciso alguém Pra nos preparar Porque quando a gente tá se preparando Não é uma coisa do que você Preparar alguém Se preparar é muito mais difícil Porque seu cérebro rouba Você quer... Fazer... Micro coisas Pra você conseguir Um pouco mais de facilidade em tudo Tipo É uma hora de cardio Tu fala pra si mesmo Tu passou uma hora de cardio pra si mesmo Tu vai roubar Tu vai fazer... 40 minutos Ah não Deixa pra lá 40 minutos 20 minutos O que que é isso? E você vai começar assim Assim Cada vez mais Tu vai se desmotivar Agora quando alguém te passa uma hora Você faz uma hora Nas 59 minutos E 30 segundos Eu não saio da esteira Eu continuo Eu só saio da esteira Quando eu chego em uma hora E isso é disciplina Isso é o que faz o nosso corpo mudar E tá sendo Muito chato Muito difícil Essa porra de Fazer cardio Extremamente chato mesmo Eu odeio essa merda Odeio muito Coisa que se eu pudesse Eu não faria nunca Inclusive Nos bookings Eu não consigo fazer mesmo não Não faço Não bagulho Engordar mesmo Minha gordura Mentira Não siga o meu exemplo Pra quem não sabe Meu metabolismo é lento Muito lento Se eu não fizer cardio Eu viro uma bola Por isso que eu nunca tô Com o abdômen definido E tal Mas eu não tenho tanta gordura No corpo Minha gordura espalha Mais na perna e na barriga Por exemplo agora Tô com gordura Um pouquinho na barriga Um pouquinho na perna Minha costa tá seca Braço também Ombro também Não tô seco Seco Tô Percentual bom Essa rotina de cardio Tá muito chata Mas pelo menos Eu boto meu fonezinho Fico tranquilo E consigo fazer O que tem que fazer E vamos lá galera Vocês me motivam Eu motivo vocês Sigam a rotina comigo Quem tá fazendo cardio Todo dia comigo Dá um salve Dá um comentário Deixa o like Se inscreve no canal Quem não sabe Eu dou consultoria Primeiro link da descrição Minha consultoria Segundo link da descrição Meu patrocinador Donald Dá um salve lá Clica no link do whatsapp Da consultoria Pede os preços Preços excelentes Então Estamos juntos Muito juntos E é isso galera Vamos crescer Vamos secar Vamos vencer Pô ficou até música né Vamos Todo mundo se ajuda Acompanha o canal Que vocês vão ver Meu corpo se modificando A cada dia Tava muito gordo Dia 27 de abril Já tô muito menos Já consigo Andar sem camisa Na rua Sem ter vergonha Antes não consegui Dia 27 de abril Tava tipo uma baleia Orca assassina Obeso Sério Muito gordo Muito retido Agora já tô bem menos Tô bem mais tranquilo E é isso Vou finalizando esse vídeo Tá sendo assim Minha rotina de cardio Pós treino Baile pesado Já meto um cardiozinho Tranquilo também Não gosto de ficar correndo Mas ter igual um louco Odeio Não é pra mim Cardio pra mim É queimar calorias Prefiro ficar lá mais tempo Do que ficar correndo Tamo junto Beijo Tchau Tchau